Cada dia, mais e mais, os grupos de esquerda são expostos e também os grupos de organizações, ONGs de checagem de fatos, são expostas. De que modo? Eles estão atuando militantemente, estão atuando arduamente para impor um totalitarismo. O controle da opinião, o controle das redes sociais, estão sendo expostos também porque são financiados pelos patronos da Agenda 30, pelos patronos do socialismo do foro econômico, pelos patronos do extremismo de esquerda, um sistema totalitário no mundo. São financiados, a exemplo, pela Open Society Foundation. Esses grupos de checagem, de fato, essas organizações, essas empresas que cooperam com os provedores, com as redes sociais, melhor dizendo, que cooperam inclusive com o TSE, que hoje tem poder de polícia, por sinal, estão cooperando, contribuindo. Inclusive, hoje no Brasil, pessoa é presa porque alguém divulgou uma fake news, aí vai lá, o tal ministro manda prender, mas é uma fake news. Mas não importa, o dali corroborou com a narrativa e o desejo que o então ministro tinha vontade de fazer, que é CCA, calar, punir um opositor político ideológico. Mas vejam isso daqui que eu quero mostrar para vocês agora e compartilhem para todo mundo. Bom, vários protestos estão acontecendo pelo mundo, desde Israel até os Estados Unidos. Então, na própria nação judaica, no próprio território israelense, o progressismo é bem grande. A comunidade do arco-íris também é bem grande, tá? É bem grande mesmo. Os esquerdistas em Israel são muito grandes, são muito numerosos. E existem várias manifestações, não pró-Ramas, mas contra as ações de Israel em Gaza. E falando nisso, como eu disse para vocês, por que será que Israel não atacou o Irã de uma forma tão contundente? Ele deu um recado, eu expliquei isso, mas também na minha concepção houve um ataque, houve uma coordenação, uma negociação para a operação em Rafah. Me parece que isso está acontecendo, nossa análise foi precisa. Mas os protestos contra Israel, em outros territórios, ganham contornos dramáticos e até sinistros. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior nação, aspas, democrática, aspas, cristã do mundo, eles estão invadindo as universidades e fazendo protestos, os alunos estão protestando contra a opressão sionista. Ok, e estão protestando pró-Ramas, só que esses grupos juvenis, os grupos de jovens, até segundo o Daily Mail e outros portais estão falando, os grupos que estão fazendo manifestação pró-Ramas, são financiados também, assim como no Brasil, são financiados pela Open Society Foundation, no George Soros, além de outras organizações que recebem investimento indireto. Ele solta um caminhão de milhões de dólares para uma organização e essa outra organização distribui para ONGs, para sites, para partidos de esquerda e por aí vai, para promover toda a agenda do totalitarismo. Claro que é nos moldes da defesa da democracia, da liberdade, etc. Até parece, né? E aqui, ó, grupos de extrema esquerda que financiam a manifestação estudantil de Colúmbia, que aconteceu agora recentemente, incluindo um grupo de apoio ao ataque do Hamas a 7 de outubro e um fundo Soros, tradução do inglês para português. Ou seja, grupos de extrema esquerda que são financiados por organizações que atuam nas universidades. É claro, se eles tomarem os jovens, se eles conseguirem cooptar os jovens, eles vão ser militantes, como tem sido. Inclusive, muitos jovens aqui perseguindo os judeus, professoras, professores. Então, esse pseudo-academicismo, essa pseudo-intelectualidade, é só para promover uma doutrinação na cabeça dos jovens, uma luta muito injusta, muito injusta. Bom, tem esse vídeo aqui, só que aqui, nessa outra matéria que eu vou mostrar para vocês, ou, por exemplo, nesse site, mostra a manifestação... Perdão, isso aqui, por exemplo, é no Texas, tá? Uma outra universidade do Texas. Sobre as fronteiras, a liberação das fronteiras. Esses grupos são mantidos por quem? Pela Open Society. Seja uma questão de destruição da fronteira nacional, está lá, Open Society. Seja uma questão de, por exemplo, como na Universidade de Colômbia, que essa matéria está destacando, protestos anti-Israel e pró-Hamas, também tem o financiamento da extrema esquerda. Só que o interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui, que isso é para chocar mesmo, em pleno parlamento, em pleno Congresso Nacional, isso é mais específico, na Câmara dos Deputados, um homem vestindo uma camiseta do Hamas, entregando panfleto pró-Hamas na Câmara dos Deputados. Inclusive, no dia de hoje, o diretor-geral da ONU, o Guterres, ele não incluiu o Hamas naquela classificação da ONU de grupos que abusam das mulheres. Abusam, você sabe do que eu estou falando. Eles não, ele, o Guterres, o diretor-geral da ONU, não permitiu que o Hamas fosse incluído nessa lista, nessa classificação de grupos que abusam das mulheres. Mas não tem vídeo, não tem foto provando que eles abusavam. Inclusive, no 7 de outubro. Então, vejam isso aqui, o que o Brasil permitiu, gente. Isso aqui é o Poder 360. E olha aqui, crise humanitária na faixa de Gaza. Aí tem ali uns idiotas úteis com aquela indumentária dos terroristas, que os terroristas usam, e também os defensores da causa palestina. E é claro que aqui é o pessoal de esquerda. Mas vejam quem vai aparecer. Prestem atenção na roupa dele. Olha só. Ele vai vir aqui do canto. Olha o homem entregando o panfleto. Olha, dá uma olhada na camisa. Olha lá. Você em pleno congresso. Você é vergonha. Você é uma vergonha para o Brasil. Já passou outra vergonha com o seu presidente, apoiando este grupo, apoiando estas organizações. E o cara está lá, bem tranquilo. Bem tranquilo, entregando. Aí está lá o deputado recebendo. Está lá o cara com a camiseta Ramaz, em apoio ao Ramaz. A um grupo que joga pequenos no forno. E está tudo bem. Eu quero ver o iluminíssimo das cinco dias. Dá 48 horas. Para que o deputado que está ali, que agrediu uma pessoa do MBL, que está ali, bem. Daqui, né? O Glauber. Está ele ali, ó. Dá 48 horas para que essa organização de extrema esquerda, que está trabalhando para o totalitarismo, se explicar. Duvido. Isso é o Brasil. Olha a situação que nós chegamos. Olha o alinhamento. O posicionamento do Brasil é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Em plena Câmara dos Deputados. Isso é uma vergonha, hein? Eu vou parar por aqui e não deixe de compartilhar. Um abraço. Olha, se você, inclusive, quiser entender sobre a origem do fundamentalismo islâmico, assistir documentários excelentes, documentários autorais, inclusive, nós temos uma plataforma chamada AbaPlay. E lá nós temos documentários dos mais diversos, desde a Agenda Mundial, Aquecimento, Cidade de 15 Minutos, Crédito Social, muita coisa, meu irmão. Origem do Fundamentalismo Islâmico, a nova selvageria global, a nova ordem internacional, tudo lá. Aula, inclusive, curso para você. O link está bem aqui embaixo, abapley.com.br, escolhe o seu plano e fique à vontade, estude conosco. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.